Em uma abordagem no bairro Canaã, o casal foi preso com uma certa quantidade de maconha. Em total são 16 buchas. Outras duas pessoas que também foram presas. A acusação é desobediência, desacato, resistência à prisão e lesão corporal. Está aqui com a gente o sargento Rodney Lucindo, que vai passar as informações para a gente. Rodney, uma ocorrência que deu muito trabalho para vocês, não é isso? Exatamente. Deu muito trabalho. Nós recebemos a informação que na rua Lídia estaria ocorrendo um tráfico de entorpecente naquele exato momento. Deslocamos até a residência do indivíduo Paulo Henrique, conhecido pela alcunha de Magrão. Eu já conheci das guarnições também pelo seu envolvimento com o tráfico de entorpecente e uso também. E em frente à residência dele nós abordamos sua esposa, Natália. Ela, ao perceber a viatura policial, já ficou bastante nervosa e começou a olhar para dentro. E no fundo da residência, do terreno de frente à residência, nós vimos o Magrão. Ele viu a guarnição e já tentou se desfazer de um cigarro de maconha. Nesse momento nós entramos, realizamos a abordagem do Magrão, juntamente com outra guarnição. Nós encontramos dentro da geladeira 15 porções de maconhas prontas para comercialização. Debaixo do colchão dele encontramos duas porções menores e um tablete maior. Eu não sei o que estamos agora agora. Obrigado.